Diariamente aberto a passo a passo, tá te esperando com super atendimento. Feriado vai estar aberto também? Com certeza. E você não usa nem seu carro, você pode vir de metrô. Isso, metrô Tiradentes ou na estação Luz Trem, nós temos um transporte que vai te buscar. Você liga e agenda o horário. Não paga nada pelo transporte, tá? E segunda sábado. E também não paga quase nada pra levar caixarrel. Cacharrel do PA4 saindo a R$ 4,90. E dá uma olhada aqui, ó. Pijama flanelado do 2 ao 6 a R$ 4,90. Macacão de moletom. Macacão de moletom do RN ao extra G a R$ 5,90. De malha também tem. De malha do RN ao extra G a R$ 5,90. R$ 5,90. Olha esse casaco que show. De soft, eu tenho tanto golinha quanto touca do RN ao extra G saindo a R$ 6,90. Olha que graça, gente. Venha buscar um casaquinho pro seu filho. Conjunto de moletom eu tenho do 2 ao 6 saindo a R$ 8,90. R$ 8,90. Plush. O Plush eu tenho do RN ao extra G saindo a R$ 8,90. R$ 8,90. E aqui toda a variedade que você pode fazer o seguinte. Não quero pagar nada agora. Como é que eu faço? Acima de R$ 100,00 eu vou dividir pra você em 3 vezes. Sendo que a primeira vai ser pra dia 30 de junho. Eu divido no cartão em 2 vezes e aceito todos os cartões. Então já sabe. Feriado sobrou um tempinho durante a semana diariamente aberto. Inclusive domingo. Tá? Aqui endereço. Endereço. É Rua General Flores, 164 no Bom Retiro. O telefone é o 220-6175. É fábrica. Preço especial pra você, passo a passo. Tchau. Tchau.